Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira do radiestesia.net e nesse vídeo eu vou responder a dúvida que uma internauta nos enviou, a Valência, e ela pergunta o seguinte, para testemunhos escritos, aquilo que em radiestesia nós conhecemos como testemunhos lexicais, o que deve ser utilizado? Nome de solteira ou nome de casada? É uma questão que já me perguntaram muito isso em curso. Eventualmente alguém posta essa pergunta no canal e eu achei bem interessante abordar um pouco isso. Está chegando aqui nesse canal, se você ainda não conhece, se você gostar desse vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal que você estará ajudando a propagar uma radiestesia técnica. Quanto à questão da Valência, o que eu posso dizer é o seguinte, essa é uma daquelas questões que não existe uma resposta uniforme. Na verdade, eu nunca vi isso ser abordado pelos grandes autores da radiestesia. Essa questão nunca foi realmente colocada em pauta. Mas, na prática, o que se utiliza é o nome que a pessoa utiliza no momento. Então, quando a pessoa se casa e muda o nome, normalmente, a maioria dos radiestesistas que eu conheço, se tivessem que preparar um testemunho lexical, preparariam do nome de casada. Se essa pessoa se separasse e voltasse a usar o nome de solteiro, se utiliza um testemunho lexical com o nome de solteiro. E por que isso? Como eu disse, não existe um posicionamento oficial da radiestesia que eu conheça. Se você conhece algum livro que aborde esse assunto, coloca aí, por favor. Seria até interessante dar uma olhada, mas eu não conheço nenhum. Mas a ideia por trás é que quando a pessoa muda o nome, isso se dá por alguma mudança grande de vida. Então, por exemplo, a pessoa era solteira e, de repente, ela se casou. É uma grande mudança de vida. que corresponde também a uma grande mudança energética. Então, esse nome está refletindo toda essa mudança. Tá certo? Então, por isso que a maioria dos radiestesistas utilizariam o nome de casada. Aliás, eu falei a maioria, para ser sincero, eu nunca vi nenhum que falasse para continuar usando o nome de solteiro. Mas pode ser até que exista. Tá certo? Eu particularmente desconheço. Normalmente, aqueles que eu conheço seguem essa mesma linha de pensamento que eu estou falando. Então, dessa forma, eu oriento os meus alunos e orientaria outras pessoas a seguir essas mudanças. Nome de casada. utiliza-se o nome de casada. Tá certo? Ah, teve alguma mudança do nome aí de registro por algum outro fator. Eu utilizo o novo nome de registro. Tá certo? Então, é isso, Valência. Gostou desse vídeo? Aproveita e nos siga aqui no YouTube. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.